Conexão Vivo Primeiramente, querendo agradecer aqui o pessoal da Conexão Vivo Pela primeira vez, eles estão abrindo um espaço para uma banda de heavy metal Está fazendo aqui no Lapa E para a gente, o Lapa é um lugar muito especial Porque durante anos e anos, teve show de metal aqui E infelizmente, está sendo o último show de metal dentro do Lapa Bem, a gente fica muito feliz participando do Conexão Vivo Vendo como é que a cadeia produtiva tem agido nesse novo momento Agora, agregando as bandas de metal Então, isso é muito importante Isso mostra mais uma vez que ela está à frente do que está acontecendo no Brasil Ela está ampliando, está tendo visão Então, a gente está feliz aqui estreando Sei lá, praticamente Esse evento do Conexão Vivo Só com bandas de metal Então, é isso A gente espera que mais bandas do Brasil Toquem aqui em BH e pelo Brasil todo Conexão Vivo Agora, estou acabando de crer que é a maior cena de metal Que tem Está pegando a cena de metal e está trazendo para BH Isso aí eu gosto Metal Metal demais É isso aí Esse lance da Conexão Vivo Está apanhando o metal mineiro, o metal brasileiro Tenho orgulho de ver a galera aí Participar e ver o show da moçada E quebrar tudo hoje no Lapa Multishow Infelizmente vai ser um dos últimos shows de metal aqui nessa casa Que é o Lapa Multishow É uma casa muito bacana Uma casa muito importante Principalmente para a carreira da banda Nosso segundo show foi aqui nessa casa E bacana Essa oportunidade que o Conexão está dando Para o metal Sendo a primeira banda E outras bandas Espero que venham Para tocar o Conexão Vivo Valeu Amém E aí E aí E aí E aí Obrigado.